Dizem que eu gosto de novinha, eu gosto porque é saliente Dizem que eu gosto de novinha, eu gosto porque é saliente Sabe por quê? Sabe por quê? Apertado e quente Sério? Apertado e quente 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 Não para, não para, não para, não para, não para É tudo de baile, tudo da mãe É o palco da... Apertar de creche Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu falar isso ouvindo, deixa eu falar isso ouvindo Deixa eu falar bem no seu ouvindo Apertar de creche 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 Aperta de quente 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 HMJ Produções Se deu mole é o que? Se deu mole é o que? Se deu mole é o que? Aperta de quente Aperta de quente Aperta de quente Aperta de quente Para não! Não para não! Aperta de quente Aperta de quente Tudo da mãe Linton gosta, Linton gosta Aperta de quente, aperta de quente Aperta de quente, quieta Aperta de quente, aperta de quente Aperta de quente, aperta de quente Aperta de quente, aperta de quente Aqui me chama você Quente, quente, quente Na hora do amor ela pede que bata Com carinho pede tapa na cara Na hora do amor ela pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Mas com maloca é só bó Toma botada, Brava Toma botada, toma botada Esse tempo Só botada, Brava Só botada, Brava Só botada, Brava Botada, Brava Toma botada, 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 botada Botada, Brava Só 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 botada, Brava Botada, Brava É barro HMJ da Produções Na hora do amor, ela pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Na hora do amor, pede que bata Com carinho, pede tapa na cara Mas com maloca é só bó Toma botada, Brava Enchei É só botada, Brava É só botada É isso aí, pô É só botada É só botada É só botada É só botada, raiva Botana Brava Na hora do amor ela pede que bata Com carinho pede tapa na cara Na hora do amor ela pede que bata Com carinho pede tapa na cara Mas com uma louca é só Toma botada, toma botada H-M-J da Produção É só botada, é só botada É só botada, é só botada brava É só botada brava Toma botada, toma botada Você é demais, hein? Botada brava HMJ, Prão do Sul DZN Music Base, é moral dos paradigmas Não para não, não para não Toma botada, toma botada, toma botada, toma botada É só botada brava Não para, não para, não para, não para, não para, não para não Não para não, não para HMJ, Prão do Sul Botada, toma botada brava Não para não, não para não Não para não, pagode é massa, gravou no tudo Esqueça tudo Banda é vapo Seu mole é vapo É só botada Toma botada do vagabundo Toma botada do vagabundo É só botada É vapo A Tâmara tá afim do Apolo O Apolo tá afim da Vanessa A Vanessa tá afim de mim Mas eu tô afim da Andressa Ó, tudo bem teu interesse e suas amigas Se organizar Todo mundo fica Todo mundo fica Se organizar Todo mundo fica Vamos resolver o assunto do verão Sorobão 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 vai, 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 letra Sorobão, Sorobão Sorobão, Sorobão Pagode é massa Esqueça tudo Um assunto do Sorobão A Tâmara tá fim do Apolo O Apolo tá fim da Vanessa A Vanessa tá afim de mim Mas eu tô afim da Andressa Ó, tudo bem teu interesse em suas amigas Se organizar, todo mundo ficar Se organizar, todo mundo ficar Vamos resolver o assunto do verão HMJ Produções Soropao 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 Paranau No Paranau Soropao Soropao Tudo de pai Tudo da mãe Soropao 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 Paranau No Paranau No Paranau No Paranau Isso Final de semana chegou, tá ligado é dia de pinote Os menino também pode, tá ligado que o arroba é forte Ativando o carro forte, junto com os cria portando o malote Hoje é dia de agonia, chamar a novinha que gostar do Z Vai senta forte, senta forte, senta forte, cara é que se vai senta forte É o cara da loja que pode ser, vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte, senta forte, olha o peso, olha o peso Vai senta forte, senta forte, senta forte, vai senta forte Vai senta forte, senta forte, senta forte, senta forte Será que se envolve mais? Senta forte, senta forte A novinha gosta de correr perigo, ela gosta de correr perigo Final de semana chegou, tá ligado é dia de hipnote Os menino também pode, tá ligado que o arroba é forte Ativando o carro forte, junto com os que iriam aportando o balote Hoje é dia de agonia, jamais não havia que gostar do Z Vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, vai senta forte Olha um peso, pivete, olha um peso, vai Vai senta forte, senta forte, senta forte É o cara da loja de podauma Vai senta forte, senta forte, senta forte Vai senta forte, senta forte É vapo, essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Chupa xereque, também chupa pau Chupa xereque, também chupa pau Chupa xereque, também chupa pau E ela é bissexual, e ela é bissexual Chupa xerequi também, chupa pão Chupa xerequi também Essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Chupa xerequi também, chupa pão Balde, chupa xerequi também, chupa pão E for o som balde, não para não Chupa, 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 chupa Inspira, chupa xerequi também, chupa E ela é bissexual Chupa xerequi também, chupa pão Chupa xerequi também, chupa pão Chupa xerequi também, chupa pão Eu acredito que todo mundo tem um amigo assim Todo mundo tem, tô dizendo Essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Essa novinha é fora do normal Essa novinha, ela é bissexual Chupa xerequi também, chupa pão Chupa xerequi também, chupa pão Vai 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 Já te disse, não se apaixone porque eu não presto Papinho de casamento, vomito, não nego Oh, se quiser uma pitada, uma sarrada, eu tô aqui Mas se falar de amor, um sentimento, não bora aqui Eu sou puto, a putaria é fora do normal Meto dando tchau 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 Oh, já te disse, não se apaixone porque eu não presto Papinho de casamento, vomito, não nego Oh, se quiser uma pitada, uma sarrada, eu tô aqui Mas se falar de amor, um sentimento, não bora aqui Eu sou puto, a putaria é fora do normal Meto dando tchau Meto dando tchau Meto dando tchau Meto Chegou o verão, é carnaval em Salvador É brega, é carnaval em Salvador Já vou mudar tudo Mudou as coisas, ó É brega, é carnaval em Salvador Sério? É brega, é carnaval em Salvador Eu tô igual jogador Eu tô igual jogador Eu tô igual jogador Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Eu tô igual Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Achou? Esse é... Brocou Achou? Brocou Tá gostoso, tá gostoso Mas você sabe que eu gosto da 1 Na 1, na 1, se liga aí É brega, é carnaval e salvador Sério? É brega, é carnaval e salvador Eu tô igual jogador Eu tô igual jogador Achou? 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 Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Não para não Isso, velho Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Achou? Brocou Ela é patricinha, eu sou vagabundo Cabelo alinhado, estilo prostituto Ela é patricinha, eu sou vagabundo Boto, 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 eita Que boto com tudo, boto, 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 boto Boto, 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 boto Que boto com tudo Boto, 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 boto Boto, 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 boto Machucando tudo Machucando tudo Boto, 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 boto na pegada do vagabundo Boto, boto, boto É de mal as coogas DZN Music Bass, o moral dos faredores Isso ai puto Ela é patricinha, eu sou vagabundo Cabelo alinhado, estilo prostituto Ela é patricinha, eu sou vagabundo Boto, 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 eita Que boto com tudo, boto, 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 boto Machucando, boto, 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 boto Den natureza Acam Aade Fichosa Produções Que bota com tudo, tudo, bota tudo, bota, bota, bota Que bota com tudo, bota, bota tudo, bota, bota, bota Bota com tudo, bota, 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 bota oem Tá chocando tudo Boto, 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 boto Boto, 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 boto Boto, 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 boto Se deu mó levar Ela me chamou pra casa dela Logo eu puto comedor de perereca Nós é sem caô e não dá conversa Se deu mó levar pra eu vou comer a sua tcheca Senta com a porra da tcheca Senta com a porra da tcheca Senta com a porra da tcheca Logo eu puto comedor de perereca Senta com a porra da tcheca Senta com a porra do Paraná Senta com a porra Senta com a porra Senta com a porra da tcheca 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 Ela me chamou pra casa dela Logo eu puto o comedor de perereca Nós é sem caô e não dá conversa Se deu mó levar pra eu vou comer a sua tcheca Se deu mó levar pra eu vou comer a sua tcheca Se deu mole Se deu mole Senta com a porra da tcheca 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 Fez 18 aninho, o pai disse que não pode Ô novinha, eu sei que tu fode Ô novinha, eu sei que tu fode Já pode, já pode, já pode Já pode, já pode, já pode Fez 18 aninho, o pai disse que não pode Fez 18 aninho, o pai disse que não pode Ô novinha, eu sei que tu fode Ô novinha, eu sei que tu fode Já pode, já pode, já pode Eu sei que tu fode Já pode, já pode Já pode, já pode, já pode Não para não, não para não, isso vai Não para não, não para não, não para não Já pode Já pode, já pode Já pode, já pode Já pode, já pode Já pode, já pode Não para não, já pode Já pode Eu sei que tu fode Já pode, já pode Já pode, já pode É, vá por ela E aí Já pode, já pode Já pode, já pode Já pode, já pode